Um homem caiu de uma altura de quase 10 metros durante um trabalho em um andaime e morreu. O acidente aconteceu em um galpão de café no córrego dos Bias, na cidade de Caratinga. João Carlos Nascimento, de 31 anos, caiu junto à estrutura metálica após ela desmontar com ele em cima. O trabalhador deixa a mulher e um filho de 6 anos. O velório foi na manhã de hoje, na capela do bairro Santa Zita. O sepultamento foi realizado no fim da tarde. A perícia da Polícia Civil investiga as causas desse acidente.